Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir? Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver? Quantas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Aparência, e vendo onde a verdade se escondeu, o amor e eu. Aparência, e vendo onde a verdade se escondeu, o amor e eu. tradução, e vendo onde a verdade se escondeu, o amor e o amor e o amor es Cheese, o amor e o amor e o amor tem luz. E vendo onde a verdade se escondeu, o amor é melhor, o amor é melhor, porque eu lembro que eu tá caindo ou com uma palavra doesna. O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Boa aparência Boa aparência para a secretária Boa aparência para a secretária Tem que ser muito bonita Descontraída e educada Eu era ainda menina Eu era ainda menina Quando li aquele anúncio No jornal Usei meu melhor vestido E meus sonhos coloridos Precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária De você Eu estava tão contente Eu estava tão contente Tudo era diferente Para mim Precisa ser de moça Boa aparência Boa aparência para a secretária Tem que ser muito bonita Descontraída e educada Foi numa segunda-feira Quando você me pediu Para ficar Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Empora Me entregui Me entreguei Os seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa ser de moça Boa aparência Para a secretária Tem que ser muito bonita Descontraída e educada Cada dia que passava eu vivia apaixonada por você Mas você mandou entregar-me um envelope fechado Pra pagar os sonhos meus Precisa ser de moça, boa aparência pra secretária Tem que ser muito bonita, descontraída e educada Precisa ser de moça, boa aparência pra secretária Tem que ser muito bonita, descontraída e educada Me olhas e o brilho dos teus olhos me ilumina todo Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco Me abraças e tuas palavras são Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol Eu te direi quase a meia voz Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Eu te direi quase a meia voz Que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Despertas E o teu riso é como o dia iluminando tudo Me beijas Me beijas E a ternura de tuas mãos me acaricia todo Perguntas E eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol E eu te direi quase a meia voz Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a meia voz Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a meia voz Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a meia voz O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Eu sempre falo Cadê você que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Cadê você Cadê você que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Mas não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem Eu sempre falo, cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você, cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias eu pensei numa viagem E assim os meus problemas esquecer E num trem que eu viajei, conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas Ele era tão sozinho como eu Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mais uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento no seu coração, amigo Que eu tanto magoei quando parti Eu lhe peço que esqueça O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Assim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mudo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho você Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Eu já não posso sobrar Portar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado Desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê amor Me dê amor com muito amor Não se vá Não se vá Eu já não posso sobrar 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 AQUELA NUVEM AQUELA NUVEM Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O seu corpo O vento que lhe possui E essa água que banha Você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder Que sofre não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu, buscando você Como eu queria ser, esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre o seu corpo O vento que lhe possui, e as águas que banha Você Só assim eu poderia, me aproximar de você Sem precisar confessar, o que eu tento esconder Que sofre não é direito, e venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu Aquele barco que vai... Marapô É por você, tanto assim Não teria nenhuma razão pra viver É por você, tanto assim Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você, tanto assim É por você, tanto assim Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim É por você, tanto assim É por você, tanto assim É por você, tanto assim Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Com um sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz não me querer Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim E passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo de lembrar E o meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte Mas eu sou bastante forte Já não me importo Já não me importa Já não me importa Eu penso assim Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espilho Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida Um sonho, alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Ei, te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um tadinho Jogando um bilhão E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue num bar Da Avenida São João Volto pra casa abatido Volto pra casa abatido Desencantado da vida Um sonho, alegria me dá Nele você está Se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Parei de encontrar Bebendo com outras mulheres E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue, cena de sangue num bar Da Avenida São João Já foi se quer em mim para mim Já tem que ver Eu não desistia Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu Era um sonho meu, nada se acabou Não, é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu O seu amor Hoje mais um dia de tristeza Para mim passou Em meu olhar nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser E que ainda é meu, só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Uma tarde tão linda de sol Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Se a gente padece Se a gente padece Sem querer De onde ela vai Aonde ela vai Não sei dizer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para a casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Me chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem o dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos sonhos feitos em pedaços Por você Que tolice Tanto amor desperdiçado Por nós dois E na solidão E na solidão me agarro a qualquer coisa Que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças As lembranças Me chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem o dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança E ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela amou Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Seus olhos tão lindos Sentada na porta No mesmo instante No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Aquela menina Tive coragem Tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente e sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Não tive coragem bastante pra me decidir 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 Se inscreva no canal 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 E aí